2021 não tem jeito, cada um é especial Pode soltar fogos, pode festejar 2022 tá chegando é logo ali 2022 vai começar da melhor forma, tá? A partir de agora vai começar o momento mais esperado do pai É o DJ Wilker, não chora bebê, é porra E eu fudendo, 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 fudendo 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 E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 f A noite eu subi, o povo tá comendo, geral soltou no fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo e eu fudendo Eu fudendo, 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 fudendo Eu fudendo, 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 fudendo Meia noite eu subi, o povo tá comendo, meia noite eu subi, o povo tá comendo E eu putendo, putendo, putendo